Todos os V8 tem a mesma chance ou você acha que tem algum V8 melhor? Tem os mais preparados, né? Quais? O meu era o menos preparado, te falar a verdade. Você pode ver o que o pessoal aí tá com mecânica aí, o Mairon, o Jader, o quanto tempo que o Rudema vem fazendo com dele, né? Então eles vêm numa evolução. O meu carro aí tem um ano, fez agora em dezembro, vai fazer em dezembro agora, entendeu? Mas eles estão muito à frente do meu. Big é big. Big é big. E aí não tem conversa. Lá na premiação lá ele começou, big é big. Porque nós temos uma brincadeira na oficina, porque o Mairon anda de esmal, né? E aí começou, big é big, porque eles começaram a mexer no meu carro, tal, tal. É, porque o cara, não, porque o meu é big, então big é big. Então fazendo mais alguns motores big lá, então a gente brinca com isso daí, entendeu? E o Mairon tem que me dar o... Ele tem um cantinho especial lá, tal, que faz tempo que ele tá lá, né? E eu só faz uns três anos, ele tem que tirar o carro dele pra mim e pôr o meu lá agora. Foi o trato? Não, o trato não. É o que é, né? Meu carro campeão. Vou deixar meu carro lá fora, lá no pântano. Tem um tal de pântano lá. Ah, eu conheço o pântano lá, né? É, o dele que vai pro pântano, o dele não vira nada, então. Quem manda agora é ele, né? Nada mais justo, né? Tá, e deixa de mim uma coisa. Entra na fila, entra na fila. É verdade que tu tá, que o pessoal lá da oficina, lá, e você mesmo tá cogitando, e você acelerar o Camaro? Ah, o Mairon é piloto pra caramba, né? Não precisa disso, não. Eu acho. Mas se ele quiser, eu acelero. Não, mas ele é sangue no zóio. Não, ele é bom, ele é bom. Aquelas limpadas que ele dá na hora de alinhar ali é elucidante, cara. Eu acho que o Mairon, ele tem um excesso de confiança, que o carro dele é muito bom. Sim. É? Entendeu? Então ele acha que ele vai lá buscar. Entendi. E não busca, tem hora, né? Ô, queridão, agora senta no colo da mãe lá. Vai lá. Vai lá com a mamãe lá. Manda abraço pra todo mundo. Dá tchau aí pra todo mundo. Vai lá. Fechou? Obrigado. Beleza, só dá um oi aí. Valeu. Bom, Helder Gandolfo, o que falar? Até porque ele estava em casa, né? Muito considerável que ele seria o futuro campeão. Bom, o que falar desse cara, Helder? Cara, quando começou o Helder, toda aquela... Em Curitiba, Helder, Helder. Cara, você comentou e eu vou repetir, né? O que você comentou antes é que você baixou, você não quis descer do carro pra não pegar pressão, né? Isso. Cara, tu imaginava que estava ganho, Panza? Cara, falar assim, a gente estava bem motivado, bem confiante que ia ganhar. Tipo, o Helder estava em casa, o carro do Helder foi acertado ali, se o Helder largasse, se os dois largassem juntinho, o Helder, pelo que estava acontecendo, passaria um pouquinho na frente. Mas ia ser um negócio, tipo, ali ó, um embolado com o outro. Então, a gente estava confiante, entendeu? Tipo, uma coisa é você perder lá acelerando e outra, infelizmente, o que aconteceu? A hora que foi fazer o burnout, aquilo que eu falei. A gente achando que era o câmbio do Mário que estava ruim e, no fim, o Helder quieto lá esperando. Até o pessoal, tipo, cobrou. Ah, por que o Helder também não esfriou o câmbio dele? Mas não foi esse o problema de esfriar, entendeu? Tipo, assim, era para quebrar, não tinha o que fazer. Aconteceu e... Aí entra até um detalhe curioso, que todo mundo fala que o Zapê não aguenta, né? Entendeu? O Zapê também não aguenta. Sim. Se você não tratar dele, a Pondelol ali, ele não vai aguentar. A gente tem, eu levo na prova, quatro ventiladores. Vocês têm também aquele negócio para, tipo, fazer do óleo, né? Eu vi lá vocês fazendo. Eu fiz, a gente fez uma hemodiálise. Então, chega lá, é cada um na sua função. Então, chegava lá, gelo para todo lado. Hemodiálise do óleo, cara. É, eu, eu, você entendeu? A hora que eu fui para a pista, que tem todo o tempo, só que a gente joga. Eu já peguei o Juliano e falei, Juliano, cadê o cara? Cadê o cara? Entendeu? Porque eu sabia, quanto mais tempo eu ficar dando para o cara, sabe? Tipo, mais. Aí o cara, aí daqui a pouco, apaga um refletor. Cara, eu fui lá, cadê o eletricista. Falei, cara, resolve isso agora, cara. Está atrasando ali, vai dar vantagem para o cara. Entendeu? Porque a gente sabe que isso aí faz diferença. Cara, a sorte que você jogou para o lado mesmo. A gente jogou no tempo. Eu joguei no tempo. Quinze minutos. Pá, contei. Fui lá, tal, galera. Ó, vamos. Espera, tal, tal. Ó, moçada, a dieta tem que descer. Aí falou, vamos abrir a contagem. Meu, pegaram o meu carro, desceram 50 por hora naquela pista e me empurrando ali nos blocos. Falei, meu Deus do céu, sai correndo atrás desse carro, cara. Porque você, o Helder largou primeiro. Não, não. Tipo, na puxada anterior. Foi o Helder que largou primeiro ou você que largou? Eu larguei primeiro. E depois o Helder. É. Para fazer a final? Isso. Isso. Porque aí conta a partir desta largada os quinze minutos. Entendeu? É. A partir da segunda largada. Aí eu já estava no clock ali, né? Falei, vou descer, vou esperar. Mas a gente conseguiu esfriar bem o carro. A galera, desvaziamos quatro garrafas de nitro no câmbio. A gente fez uma força tarefa lá e conseguimos resolver. Quantas garrafas de nitro que tu culpou nesse final de semana todo? Ah, cara, eu fui... Eu trouxe nove garrafas. Eu acho que eu usei uns... Eu usava uma média de três quilos por puxada. É nove que você trouxe para ficar recarregando. Não, eu tirava e colocava. Foi sete trocadas de garrafas. Todas as puxadas eu trocava a garrafa. São oito largadas? Sete largadas. Sete largadas. Toda hora trocava e já recarregava. Ah, tu recarregava ali mesmo? Na hora. Ah, vocês trouxeram o recarregador? O Dino, rapaz. Ele salvou. Ele trouxe a recarga porque o pessoal do Los Hermanos falou que tinha. Eles se preocuparam. Chegou aí e eles falaram que tinha dado problema na recarga. Olha, o Vecinho, vou bater em você, hein, Vecinho. Por quê? O Vecinho com o Dino ajudou ele. Deixa ele. Calma que o senhor está guardado.